Música 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 Você sai daqui é azul, mas sabe como eu cita? Você vai me dar a lana, azul que está de casa e já azul que vai morrer Nosso logo é o fim, calma né meu logo que eu vou te sujo Nossa, nossa, ele se mete, muito bom Ou comente, não faz o logo, isso é só um detalhe Calma né meu logo, eu gosto do seu style Tá ligado né meu logo, o dia é dia é dia, é dia, é dia, é dia, é dia Ó o mundo escuro, meu logo, você fica louco É nosso logo é meu logo, você é feito, hoje é só partindo bem, ó se solte o laser Sem esvope, porque hoje nem eu abito nasce esse swap E se acha ruim, encaixa nesse beat Tipo, aqui no meio, dano, com isso eu vou me ver, me ganho Atenção, renotação, sempre gerado no 3, 2, 1 Vamos ver, agora é com vocês, eu mando pra cá Atenção atacando pelo break partner, jogando de pé, eu vou passar muito barulho Uuuuuh Mitolas, na rival, jogando de pé, eu vou passar muito barulho Uuuuuh Imagina, é meu logo, tá bom Isso, meu teste sem salho aí Volto branco não tem no avatar lá, mano Volto branco não tem no avatar lá, mano Não existe o mundo, desculpa O Tioz é mais o break partner, vai passar barulho Uuuuuh O Tioz é mais o Mitolas, vai passar barulho Uuuuuh Mitolas, tava no primeiro Vamos aí, no visual, levanta a bola lá em cima, ali com a Tiazimas, o Black Panther que tá aqui, esquerda, no visual, primeiro, cheque, é isso, tá aqui, transição, pode abaixar, agora vai levantar a mão, o Tiazimas, o Vitolas tá no lado direito, eita, vai ter que contar, né, mano, segura a bola em cima, o Vitolas, o Vitolas vai lá em cima, vai começar a contar, aqui, ó, comecei aqui, ó, com maior raiva, o Tiazimas voltou, né, o cara tava vendo aqui, e o de frente, cara, é isso, vai levantar a mão aí, que o Tiazimas vai ter o Black Panther, comecei aqui, ó, agora tinha 75 minutos, mas não é 70 minutos, já foi um monte de Reggie Basta, é porque já ficou um monte de Reggie Basta, é isso, Reggie Basta na no primeiro, me abre, mas está perdido, não fica tudo que vai, volta, 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 volta pra marcar, volta. Simيا-jam legal, que 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 é a desgraça por fazer na bêbana aí, başhada? Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Obrigado.